Vocês eram fracassados, quando chegaram aqui hoje cedo, eram fracassados. Agora, olhem vocês, bem sucedidos neste mundo, temos que fazer tudo o que pudermos para parecer bem sucedidos. Então, quantas pessoas nos criticarem, nos encherem de insegurança e muitas dúvidas, peguem o espelho. Estão ótimos, estão maravilhosos, todos gostam de ti, levantem-se, repitam-se. Acampamento de treinos, rei da estrada. Vou querer o de pimentão. Caramba, está um calorão hoje. Jimmy! Ei, professor! Só tem poucas vagas! A morte tem aqui. Galto. E transferindo dados. Olha, se o nosso experimento for bem sucedido, teremos ido ao lado, o supergênio dos esportes. E queremos render os atletas profissionais do mundo inteiro. Sim, eu estou. Sim, mas não pode ser feito se tivermos todos os filhos do Airbus. Além do Airbus. Agora, trate de memorizar cada focinho. Temos que apanhar todo o selo. O filho mais velho do todo. E este é o do outro. Este é o terceiro filhote que sabe. Fantástico da defesa. É sério. E o filhote que sabe jogar futebol. Strike. Strike. E é claro, o melhor de todos. O pai. Pai. Então, e só então, teremos os ingredientes para criar o maior de todos os experimentos. Enquanto já vem o ano, família de fábrica. Olhe, olha a massa nova! Isso! Vai, vai! Valeu! Não tem-me de casa! A missão! Certo! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.